Massa rolada aí na fachada, massa acrílica Esse é o Lucas Soares Pra grande, sexta-feira Agora dá uma esticada aí, Lucas Pra eles verem De pena de 60 Aço inoxidável Olha aí como é prático aí Trabalhando sozinho, hein Precisa falar mais nada A imagem Do vídeo fala por si É isso aí Produção total Valeu, Lucas Deixa eu ir lá pintar minha porta Senão eu...